Qual clube dos seus tempos de jogador que você pagou o maior salário e quanto era? Aí ó, Neto responde, eles vão mandando, tá aqui ó, eu vou respondendo pra vocês. É só chegar no youtube.com barra crackneto10, aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Rapaziada, vamos se inscrever em youtube.com barra crackneto10, tá bom? Já que Neto, você ainda tem contato com o Mano Brown se tiver, bom, eu nunca, meu irmão Jones que sempre foi amigo dele, né, o Mano Brown quando jogava no Santos a gente tinha saído, mas ele não era tão famoso quanto é agora, mas por outro lado também ele é um mito aí cara, Mano Brown lá do fundão, esse Blue também, todos eles. Ah, esse Blue corinthiano é nóis gigante, e aí mano, tá feliz aqui com a gente? Tô feliz. E a amizade é nossa, é isso aí. Você acha que o Galo já ultrapassa o pó, ah, eu acho que o Galo, o Atlético Mineiro tem tudo pra ser campeão, cara, e não sei não se não vai ser da Libertadores, hein, todo mundo falando brasileiro, brasileiro, não sei não se vai ser da Libertadores, olha o Galo chegando, o Galo doido. O que você acha, o que você está achando da Eurocopa? A verdade, nesse tempo aí eu assisti muito pouco futebol por causa da morte do meu irmão. Eu assisti Itália, que foi um baita jogo. A Eurocopa é uma competição muito legal. A Copa da Europa, né? A Europa, né? A Euro, né? A Euro, a Eurocopa. Por que o nível do futebol brasileiro é tão baixo? Porque os jogadores são muito fracos. Os jogadores de hoje são horríveis, a maioria, você botar 100% é difícil. Tudo jogador, pipoca, tudo jogadorzinho, pé de rato, você fica pagando pau pra esses caras. Neto, os presos do Canandiru em 91 jogavam mais bola do que o Tauco. Aquele time que eu joguei lá, hoje jogaria muito mais. No Canandiru que eu fiz o jogo lá, foi 2x0, dois gols de falta meu. Eu tenho certeza que jogou mais. Mas o jogo foi muito duro, assim, com outros caras, os caras chegaram a bota na gente, cara, mas o medo do c**** dos caras matarem a gente, parabéns. O Corinthians vai fazer igual o Flamengo, arrumar a casa, mas desde que eu seja o presidente. Quando eu for o presidente, pode ter certeza que a gente ajeita tudo e vai fazer o Corinthians voltar a ser o Corinthians que sempre foi. Que por sinal, o nosso presidente sou eu. Eu não perco pra vocês, mas nem a pau, Juvenal. Eu não perco a eleição pra vocês daqui 3 anos. Eu não perco a eleição pra vocês. Qual o clube dos seus tempos de jogador que você pagou o maior salário quanto era? O Atlético Mineiro. Foi o time que melhor me pagou. Ganhava uma bala lá. O Atlético, que teve uma das piores campanhas em 93, fez investimentos milionários. Contratou estrelas. Renato, Gaúcho, Neto, Éber Aleixo, Luiz Carlos Vink, Adilson, Darcy e Gaúcho. Doutor Socrates é o maior jogador da história do Brasil? Não. O maior jogador da história do Brasil é o Pelé. Edson Arantes de Nascimento. Você foi o maior e continua sendo o maior. A gente ama você. Que Nossa Senhora Aparecida te abençoe aí na sua casa.